Olá, tudo bem? O canal da Arquidiocese de Maringá tem a alegria de conversar hoje com o padre Maurício Vicente Ferreira, que no dia 27 de agosto de 2024, completa 60 anos de vida. Parabéns, padre Maurício, seis décadas de vida. Então, muito obrigado. É uma realidade, pois quando era criança, via 60 anos idoso. Hoje eu me encontro nos 60 anos e não me sinto idoso. Cheio de vidas, cheio de rigor. Tranquilamente. Vivo esses 60 anos muito natural e com tranquilidade. A ideia de criança que via essa marca. Apesar também que no passado, a marca de 60 anos, o tempo físico estava cansado. Então, a pessoa estava cansada. Então, se notava muito mais o desgaste físico da pessoa. Hoje não. Graças a Deus nós estamos bem com 60 anos. Estou aí. E mudou também, está mudando a perspectiva de se olhar o idoso, né? Seguramente, seguramente. Hoje nós nos perguntamos se somos ou não idosos. Padre, quantos anos de vida presbiteral, de ministério presbiteral? Este ano, fiz 30 anos de vida sacerdotal. 60 anos de vida e 30 de padre. Exatamente. Nasceu em que cidade? Eu nasci na cidade de Abateá, né? Assim chamado também, norte velho do Paraná, né? Norte pioneiro. Região de Jacarezinho? Exato. De Ossésio de Jacarezinho. Próximo ali a Bandeirantes. Abateá, cidade bem pequenininha, não? 5 mil habitantes hoje. Nasceu, viveu a infância lá ou não? Lá eu fiquei até os meus 10 anos. Aí depois, meus pais com a imigração, o êxodo rural, né? Teve essa questão do êxodo rural que veio logo após a geada. Nós viemos para Londrina. Parou em Londrina. Exato. E ali fiz a minha adolescência e entrei também no seminário. No seminário de Londrina? Sim. Da Arquidiocese de Londrina? Não. Eu venho de uma experiência de vida religiosa. Congregação. Congregação. Em 1985, eu entrei no seminário da congregação Pequenas Missões para Surdos. na cidade de Londrina. O senhor é intérprete também? Hoje estou um pouco meio afastado da atividade, porque a Libras evoluiu bastante. E para conciliar paróquia e atividade com surdos, isso dificultou um pouco essa realidade. Porém, sou conhecedor da Libras também. E hoje o senhor é assessor da Pastoral do Surdo na Arquidiocese de Maringá. Sim. Gosta desse serviço? Gosto. Gosto porque vivi muito tempo junto com os surdos. Acompanhei um pouco algumas transições do mundo do surdo. Veja bem que no passado nós falávamos surdo-mudo. Tanto que eu disse que eu entrei na congregação Pequena Missão para Surdo-Mudos. Porque assim era dito. E toda essa evolução maravilhosa que aconteceu, ser reconhecida, ter reconhecimento de uma língua, ter reconhecimento de uma cultura. Então participei um pouco desses debates, desse trabalho todo. A chegar hoje nós temos pessoa, o termo pessoa, com deficiência. Isso foi rico. Isso é muito bonito. Centralizar o discurso na pessoa e não na deficiência. No passado se centrava na deficiência. Vamos cuidar do deficiente. Tudo é o deficiente. Hoje não. Graças a Deus hoje o discurso é outro. A pessoa. E então tendo acompanhado esse discurso todo, faz com que a gente também goste, goste do relacionamento com eles. O senhor foi para Londrina e conheceu a missão para surdos em que momento? Eu cresci numa paróquia chaveiriana. Toda a minha infância foi na paróquia chaveiriana. E ali nessa paróquia chaveiriana, iniciou-se um trabalho vocacional, como as irmãs chaveirianas. Então elas que conduziam esse trabalho. E o trabalho, os encontros, se falava de todas as vocações. Não específico religiosa ou sacerdotal. A vocação matrimonial, a vocação na profissão. Trabalhava muito essas questões. E nesses encontros foi apresentado alguns carismas. Alguns carismas. E nessa época estava chegando em Londrina o ramo masculino da congregação. Sendo que as irmãs já estavam em Londrina já há muitos anos, mas não os padres. Os padres estavam chegando fazia dois anos que estavam em Londrina. E nesse encontro vocacional foi apresentado o carisma. E então fui conhecê-lo e entrei. A paróquia dos chaveirianos, a congregação dos chaveirianos, mas daí a missão para os surdos. Exato. A paróquia que fazia esse trabalho vocacional. Como eu já disse, não mirava somente a vocação à vida religiosa. A todas as vocações. Por isso se falava do matrimônio. Se falava de uma vida de um cristão inserido na sociedade como vocação. O senhor não conclui a formação na congregação? Concluí em... Aí eu fiz três anos em Londrina com a congregação. Depois fui para a Itália. Morou na Itália? Aí na Itália eu concluí todos os meus estudos. E também tinha um período da vida sacerdotal lá. Foi ordenado pela congregação? Pela congregação. E a Diocese de Maringá surge em que momento? Essa é a história. A Diocese de Maringá surgiu em 2000. Em 2000, nesse período que eu estava no seminário em Londrina, conheci vários padres. Padre Sidney, Paulo Campos, Nelson Maia. Conheci-lhe dentro do seminário de Diocesano de Londrina, pois eles faziam teologia lá. E na congregação da pequena missão também estava o padre Dirceu. Dirceu, nós somos membros da mesma congregação. E ele é da Diocese de Maringá. Então, quando ele voltou para a Diocese, passado alguns anos, fiz uma visita a ele e expressei a ideia de voltar para o Brasil. De retornar para o Brasil e fazer uma experiência na vida diocesana. E na época estava o D. Murilo, fomos conversar com o D. Murilo e as coisas andaram. E daí foi acolhido pela Arquidiocese de Maringá em que ano? 2001. 2001, vem para a Arquidiocese de Maringá. Sim. O senhor foi encardinado aqui? Sim. Já é padre do clero de Maringá. É passado-se cinco anos, então já vem efetivo, foi efetivado. Não conhecia essa história, muito bom conhecer todo o processo vocacional, entrada na congregação, acolhimento na Arquidiocese de Maringá em 2001, por D. Murilo Krieger. Com o D. Murilo. Quais paróquias o senhor trabalhou nesse período até agora? Quando eu cheguei na Diocese, eu fiquei vigário por poucos meses na Santo Antônio. Depois, fui transferido para Atalaia. Em Atalaia, fiquei ali sete anos. Atendi Atalaia e também Presidente Castelo Branco. Então, atendi as duas paróquias. Depois, mesmo estando paroco ali em Atalaia, fui para Rondônia ajudar a Diocese de Guajaramirim. E lá fiquei seis meses na cidade de Corumbiara. Foi na missão, na parceria do projeto Igrejas Irmãs. Exatamente. Maringá-Guajaramirim. Exatamente. Lá fui, fiquei seis meses. Foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A experiência de padre em Rondônia me trouxe, acredito, a simplicidade. Você celebra a missa em realidades muito simples. Então, isso trouxe para mim, no meu ministério, algo importante. Ter passado esses seis meses em Rondônia me tirou, talvez, esta pompa do ministério. Tinha isso? Acontece, né? Acontece, sim. Porque quando você está numa realidade onde tudo está muito próximo... Muito fácil. Muito fácil. E aí você também pode ser levado a isso. E chegar em Rondônia, ter que celebrar missas com pessoas muito simples, sabendo o mínimo das questões litúrgicas, isso me ajudou a focar mais no mistério, no mistério celebrado. Então, foi uma experiência, seis meses, mas que trouxe para mim grande vantagem. Depois, voltei de Rondônia, fui para Caloré. Aí, em Caloré, eu assumi Caloré e Marumbi, as duas paróquias. E ali fiquei também por seis anos e meio em Caloré. De Caloré, fui transferido para Jandaia, onde fiquei cinco anos em Jandaia. E retornei para Castelo Branco, onde fiquei dois anos. Depois, fui para Paissandu e agora Paraná City, a cidade do Paraná. Já deu uma volta na arquidiocese. Sim. Exatamente. Que bom, padre. Qual que é o seu lema de ordenação presbiteral? O meu lema está no Salmo 115. O que eu farei para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez? Portanto, é um lema eucarístico. Um lema eucarístico. Que também deve ser a base motivacional da sua vida. E se conclui com outro versículo, elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Padre Maurício, o que o senhor faz no dia a dia para dar conta dos compromissos, dessa mudança cultural que a gente tem passado, tem vivido, tantas dificuldades socioeconômicas, enfim, novas ambiências, novos processos de comunicação que a gente tem vivido também. O senhor tem conseguido caminhar nessa nova realidade? Eu acredito que sim. Sou otimista. Sou bastante otimista e por isso acredito que a evolução faz parte. Faz parte. Eu passei por um período onde a internet foi demonizada. Quando iniciou-se o discurso da internet, então foi visto como um demônio. E nós fomos vendo que é uma ferramenta. É uma ferramenta. E eu uso essas ferramentas com muita liberdade, com muita serenidade. A evolução que vai acontecendo, eu vejo como um processo natural. Evolução do pensamento, de costumes. Isso é natural. Mais do que colocar-se como contra, um antagonismo à evolução, por que não acompanhá-la? Então eu vivo com muita serenidade. O meu dia a dia, eu gosto muito do contato com o povo. Gosto do contato. Contato pessoal. Por isso, estou sempre em busca de estar perto das pessoas. Faz muitas visitas? Visitas, atendimentos. Isso também, eu chego na paróquia, eu já digo para as pessoas, me procurem. Por isso, não fiquem ouvindo conversas paralelas. Converse comigo. Eu sou o paroco. Converse comigo. Não importa qual o argumento. Não importa a sua ideia. Mas converse comigo. Então, nas paróquias, eu quero que as pessoas me procurem. Por isso, eu também não muito tempo da minha agenda para atendimento. Para atendimento personalizado. Se a pessoa diz, padre, alguém está com dúvida sobre isso. O senhor poderia responder? Não vou responder para você. Você vai fazer a pessoa vir até mim. Tirar o intermediário. Eu quero dizer, eu quero ver a pessoa. Eu quero conversar. Eu quero ver o rosto da pessoa. Não importa se vai demorar uma hora, duas horas, três horas. Tem atendimento que vai duas horas. E falar sobre isso rompe barreiras e faz com que as pessoas não tenham medo do padre. Não precisa ter medo do padre. Seguramente. Por isso, também, eu dou grande valor àqueles 40 minutos antes da celebração. Onde estou ali, eu quero receber todo mundo. Eu quero dizer o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Na porta da igreja. Na porta da igreja. Para mim, isto é aproximar-se. Isto é vida. Então, todos os meus paroquianos, eu quero cumprimentá-los. Hoje, graças a Deus, eu tenho esse contato, assim, muito próximo. E outro fato, que é a vida de comunidade. Valorizo muitas comunidades. Então, durante a semana, eu não celebro na matriz. Prefiro que deixar lá uma celebração com o diácono, com o ministro da Eucaristia. Eu vou para a comunidade. Onde eu quero estar presente. Onde eu quero estar com o povo. É um pouco estranho esse meu pensamento, certo? Porque, se eu estou na matriz, ali, eu vou ter sempre aquelas mesmas pessoas. Aquela pessoa que é de missa diária, ela vai vir todos os dias. Eu vou ter sempre elas. Quando eu começo a celebrar nas casas. Olha, eu quero uma missa nesse bairro. Eu quero uma missa nesse outro bairro. Eu quero uma missa nessa comunidade. Olha, me arruma uma casa para me celebrar. Eu estou em contato com pessoas diferentes. Então, o do grande valor é isso. Padre Maurício Vicente Ferreira, 60 anos de vida, 30 anos de ministério presbiteral. Quais foram momentos marcantes? Felizes e não tão felizes nesta caminhada? Bom, acredito que o ponto marcante é a realização do ser padre. Isso domina a vida da gente. Mas, acredito que um fato que eu posso dizer que marcou muito a minha vida, muito mesmo, foi quando eu estava numa PAI. e fui ali atender as confissões. E o menino, terminada as confissões dele, ele expressando com as poucas palavras que ele conseguia expressar, ele disse, Algo diferente aconteceu na minha vida. E eu estou leve. Eu nunca esqueci o rosto desse menino. Nunca esqueci esse pensamento. Algo aconteceu na minha vida. E eu estou leve. Momentos tristes. Sabe que são vários momentos que a gente passa e tristeza. Mas eu acredito que o momento mais difícil da minha vida foi quando eu disse eu quero ser transferido. De que lugar? Eu preferia deixar assim porque O senhor estava feliz naquela comunidade? Não. Não estava feliz. O senhor pediu O senhor pediu a transferência. Exato. Eu senti a necessidade que eu precisava ser transferido. Não estava bem. Não estava bem comigo mesmo. Então, eu acho que esse foi o momento mais triste da minha vida. De dor. De dor. E nestes momentos muito difíceis quem que ajuda o padre a se levantar a recuperar? Caminho. É, Everton. Esse é um drama da nossa vida. É um drama. Quem é que ajuda o padre? A sua pergunta vale um livro. Quem é que ajuda o padre? Certo que a gente tem vários amigos, tem colegas de ministério, mas a nossa vida também de padre, ela traz, ela é revestida por esse momento que nem sempre nós somos vistos humanos. Teve padres, amigos meus que se aproximaram e disseram vamos lá, vamos retomar. É momento que eu disse olha, agora é um momento para mim, eu quero um momento para mim, preciso de um momento para que eu possa recuperar aquilo que eu sou, homem. Amigos leigos, leigos que se aproximaram, que estiveram ali, mas eu acredito que o dado histórico o dado histórico que revestiu o padre, acho que tirou um pouco a humanidade e nesses momentos a gente sente um pouco ali é o calvário, é o calvário. É talvez repetir a frase de Jesus Cristo, meu Deus, meu Deus, porque me abandonou. Padre Maurício, e por isso que talvez esse espaço aqui que a gente está propondo para vocês, na Arquidiocese de Maringá, um espaço como esse é muito importante, porque o senhor verbaliza sentimentos, perspectiva do olhar humano do presbítero e que talvez quem acompanha o senhor na comunidade nunca pensou nessa conjuntura, tudo isso que o senhor traz aqui, isso para mim está sendo uma experiência muito bonita, eu já trabalho com vocês há 16 anos na Arquidiocese de Maringá, 15, 16 anos e cada entrevistado aqui é uma surpresa e cresce o amor por vocês, o respeito, o carinho por vocês, porque a gente olha de longe e tem uma falsa perspectiva de cada um e a gente é dotado por julgamentos precipitadíssimos, errôneos, então quando a gente ouve nesse tempo de qualidade que muda a nossa perspectiva sobre cada um de vocês, eu acho que isso vale para quem está nos acompanhando também. veja bem, quando eu digo dado histórico, a gente tem uma tendência de achar que o passado foi melhor do que agora, não é? e no passado foi necessário pegarmos toda a questão da reforma que a igreja passou, concílio de Trento, a figura do ministro, do padre, então foi um momento de trabalhar e isso de criar também um arquétipo da figura do padre, não é? Só que isso ficou no passado. Precisamos recuperar a figura humana do padre, a figura humana do padre. E isso também determina o meu, a minha, a minha vida de padre. é muito determinada pelo meu lado humano, não é? Muito determinada por isto. Para mim, o meu ser padre, eu sempre, também dos meus formadores, acredito que venho também disto, é, despir-se do status para viver uma fé. Uma fé. e o meu lema é eucarístico, certo? Mas veja que tem uma dimensão de agradecimento pelo ocorrido, pelo passado. Eu quero agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez. Eu quero elevar o cálice da salvação invocando o nome dEle. sem perder esse meu lado humano, esse meu lado pessoa, homem que sou. Padre Maurício, eu agradeço muito o seu tempo de qualidade em conversar conosco, agradeço a sua confiança no nosso trabalho também, isso é muito importante, para que vocês possam sentir seguros e confortáveis em falar tantas coisas profundas, íntimas do Ministério de vocês. parabéns pelos 60 anos e pelos 30 anos de ordenação presbiteral. A sua mensagem final ao povo de Deus. Eu agradeço e vou agradecer sempre a Deus por aquilo que Ele fez por nós. e o meu sacerdócio eu quero vivê-lo, vivê-lo justamente como eu sou. E convidar você também a relacionar-se com um Deus muito presente, um Deus muito simples. Conhecer esse Deus simples, sem mistérios, mas um Deus que relaciona, um Deus que está relacionando com a gente. Então, eu diria a todas as pessoas, os nossos paroquianos, que vejam o Seu Padre como um homem de fé, que caminha com você ao seu lado, que também busca a própria salvação, que busca viver a salvação. Esse Jesus Cristo que está no meio de nós, que está no meio de nós, somos homens e mulheres que estamos viajando para a casa do Pai, juntos. Parabéns, Padre. Obrigado pela oportunidade. . . . . .